O chapéu, esse caralho, devolveu a bola pra gente. Eu não sei quem era, não. Não, porque a gente tava deitando nele, ele quis dar um chapéu pra fazer um ganho de mel na vida. E dominar, ai, é. Tá bateu? Aí já era. Ô, você tá com o colete errado, mano. Não é até a mesa 10, não. É, senhor? Tá com o colete errado. Cara, eu só falei que tu tá com a numeração errada. Se vier, vai tomar a caneta. A bola, faz. Uma túpula. Boa, Fabri, boa, Fabri, resistência de jogo, Fabri, boa. Vai, 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 vai. Boa. Boa, foi. Boa. Boa, foi. Boa! 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 Vem, vem, vem! Caralho, eu tô na frente da linha! Eu tô na frente da linha! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Boa! 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 Boa, irmão! Boa! Sou o melhor suíço do Brasil! Do Brasil! Boa! Boa! Boa, Matheus! Boa, Matheus! Boa, Matheus! Boa! Matheus! Boa! 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 É a linha que ganhou o pênalti, empare com ele! Celebrem com a família de vocês, com a esposa de vocês! Respeito pela vitória, vamos roda! Duas assistências, duas! Demora pra caralho! Deu a lógica de sempre, o Gerson desde 2019 que não ganhou um reduzido de mil. Mas ele tá tentando, ele tá melhorando muito. É outro jogador, o melhor jogador do nosso time, mas não ganha de mil. É uma coisa natural, natural. Boa pra ele, acho bom! Você pode ter que roubou uma bola minha. Não contava se tu correu ali pra quê? Pegar rebote? Satisfação. Não é segredo, Rosinha? Aí embaixo! Na cara do André mesmo? Não teve como, pô! O Branquinho ficou no bobo. O Gege já se falou muito ali, o Bruno tá reclamando também, mas o Rosinha pegou. Não adianta falar que o Cinzinha jogou com o Rosa não, a gente amassou ele. Pronto, olha cá! Pronto, falei! Que pênalti que foi? Foi nada, Bahia! Quatro anos! Foi nada, Bahia! Foi nada, cara! Vamos revisão lá? Não foi nada! É muito burro, nada! Muito burro, nada! Vamos revisão lá! Vamos olhar depois! E vermelho ainda! Um expulso, três! Tem uma reclamação que ia fazer aí, mano! Filma esse cara aqui! Filma esse cara aqui! Tava jogando com o Rosa! Esse aqui e os outros ali, ó! Horro! Horro! Horrível! Horro! Não vai postar esse vídeo aí não, hein! Esse vídeo do pênalti não vai postar não, hein!